Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total, espero que sim, que todos tenham tido um ótimo fim de semana, proveitoso, quem descansou, descansou, quem trabalhou, trabalhou, enfim, salve, salve moleque, é, bom dia, é isso aí, vamos que vamos, graças a Deus, tudo certo, Iniciando mais uma semana, semana meia curta, feriado, o Dragão Motoshow, não esqueçam, em Campinas, na pista de arrancada do Mineirinho, compareçam lá, nosso Dinamômetro estará lá, presentes, com uma disputa lá, ixi, o que tá acontecendo, mano, os trânsitos, complicado, hein, filhão, é, isso aí, Indaiatuba, bom dia, bom dia, Segunda-feira, segunda-feira, estamos chegando ao final do ano aí, vamos, é, estamos aceitando, é, doações de cesta básicas aqui na, na loja de Indaiatuba, você pode trazer, que temos um destinatário, o Lar Espírita de Bezerra de Menezes, de Indaiatuba, que, é, fortalece os nossos velhinhos, as nossas crianças, pessoas com problemas sérios, é, é, uma instituição séria, que prega só a paz, e o trabalho, né, que isso aí, se não trabalhar, não tem como, filhão, não existe uma receita aqui, Que dê certo o seu trabalho, né, então você precisa disso, você precisa de trabalho, você precisa de dinheiro, é, não é brincadeira, não, viver, viver é complicado, meu brother, muito complicado, Então é isso aí, vamos que vamos, temos uma viagem para fazer, aí, vamos embarcar, quinta-feira, vamos para a Itália, é, Itália, tio, vamos lá, acho que é no evento da Ferrari, não sei o que, que porra que é, que vai acontecer, mas eu sei que eu vou, estou sendo levado, sequestrado, é, Diana, Diana é foda, tio, Diana é uma mulher que você tem que tomar cuidado com ela, que ela é cabulosa, ela vai, faz o bagulho, mas ela não tá nem aí, tio, Ela quer que se foda, E é isso aí, vamos, conhecer novas civilizações, né, vamos para Orlando já uma vez, agora vamos para a Europa, quem sabe na próxima iremos para o Oriente, ou para a Austrália, né, se der tempo ainda, é, Foi aí que é, Falo para os caras, tio, você tem que ser realista, né, você tem que viver sua vida de acordo com todas as possibilidades, idade cronológica, idade física, É um bagulho meio que complicado, né, entendeu, caralho, é uma terra do cacete, hein, e aí, titio, tá desse jeito então, ai, atrapalhando a passagem dos caras, é isso, entendi, É, é, XT600, foi a moto que nós fizemos no sabadão, Ainda é a tuba aqui, a nossa esquerda, mais uma vez, apresentando para vocês o parque ecológico, Mas eu sei que eu não venho andar, hein, Galindo, maravilhoso, salve, salve em daratuba, he he, É, 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 meu queridão, tem radar nessa porra, cacete, única coisa ruim é o radar, O radar, vou falar uma coisa para você, titio, é de esculachar, né, né, Ai, cacete, é, os caras aqui não tem muita cultura do corredor, né, São Paulo, essa pista daqui, é destinada para o cara da moto que já era, titio, he, É, isso quer que acelere, he, vai, a multa do radar ninguém quer pagar junto comigo, né, Já assinar os pontos, ninguém quer, he, É, isso quer que acelere, Ai, caralho, Lombada, Lombada, teve show, você viu, cidade é civilizada, não tem muita sujeira, As coisas estão ali para serem retiradas, é, é que eu tava olhando e nem comentei com vocês, Mas não sei se vocês repararam, teve um puta show aí, sábado e domingo, E você viu lá, tava os banheiros já para serem retirados e tal, mas já o chão sem sujeira, sem nada, Salve, salve, bom dia, bom dia, é, é, é isso aí, vamos que, ah, a Gigi correu, acho que foi décima primeira colocada, se eu não me engano, Deu uma evoluindo, deu uma evoluída legal, já tá andando no pelotão, vamos lá, ela tá treinando, ela tem treinado, né, com o Cajuru, parece que ela ganhou lá um, Um, um Spa, Franco Champs, com a Indy Munhoz, para passar o fim de semana lá, andar na pista lá, né, quem sabe, haja dinheiro, é, Duvido, ai, caralho, Giovana, a Giovana tá dando um trabalho, tio, menininha danada, mano, puta que eu pariu, mano, E é uma situação complicada, viu, meu brother, porque quando você não é o pai, o bagulho é louco, é, não dá nem para dar umas porradas, No bom sentido, né, me entendam bem, mas, você não tem autoridade nenhuma sobre a criança, tio, é, ela se acha no direito, não, não me desrespeita nem nada, Mas, ela faz o que ela quer, meu, é, tem a mãe dela, filho, mamãe, 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 já era, Mamãe, 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 já era, mano, Ué, que nojeira, puta que pariu, mano, os caras vem ficar bebendo no fim de semana, Deus pai, mano, fazer o que, quem pode beber, pode, eu não posso, né, Que zona que tá isso aqui, hein, velho, nossa senhora, mas tudo certo, então, aqui vai ser a nossa futura lanchonete, né, estamos aí, caminhando para isso, beleza, beleza, muito obrigado, até o próximo vídeo.